Que as proteínas são importantes para a nossa saúde, você já ouviu falar. Uma das funções das proteínas é construir, manter e regenerar as células do nosso corpo. Além de ajudar na produção de enzimas e hormônios, a proteína é um componente importante de nossos ossos, músculos, cartilagem, pele e sangue. Mas na hora de consumir, como escolher a melhor opção? A verdade é, se você não for vegetariano, todos os tipos de carne são bem-vindos, cada um com sua característica. A carne vermelha tem maior concentração de ferro, vitamina B12, colesterol e, de acordo com o corte, é mais rica em gordura. A carne de porco, além de ser fonte dessas mesmas vitaminas, ainda é rica em cálcio, fósforo, vitaminas A e B2. As carnes brancas, como de aves e peixes, também são excelentes fontes de proteína, ferro e vitamina B12. E em especial o salmão e a sardinha, que também fornecem ômega 3, a chamada gordura boa. A Carol é nutricionista e preparou para nós alguns pratos deliciosos e saudáveis. Temos filé de frango e filé de pernil, ambos grelhados no azeite, carne moída com legumes e um ceviche feito com peixe mapará, para substituir a tilápia. Eu tirei minha máscara agora, porque eu vou experimentar os pratos que a Carol preparou para a gente. E ela optou por fazer cada um deles da forma mais saudável, mas sem perder o sabor e, sobretudo, sem perder aí todo esse valor nutricional. Vou começar aqui com o filézinho de frango. Tanto esse filézinho de frango, quanto o filé de pernil, ela optou por grelhar só um fiozinho de azeite. E olha só que interessante, Mônica, aqui nós temos um grelhado que vai ter todo o valor nutricional e diminuindo a qualidade das calorias. E nós temos também uma coisa muito importante, pessoal, que tem que deixar aí para vocês saberem, que quando a gente exclui um grupo de alimentos, que é da carne, a gente precisa fazer esse equilíbrio por causa das vitaminas, das outros tipos de carnes. Não precisa demonizar a carne vermelha, né, Carol? Pode equilibrar isso ao longo da semana, um dia ter peixe, um dia ter carne branca, já vou experimentar aqui o pernil, gente, isso aqui é o filézinho de pernil. Olha só, o filézinho de pernil, muita gente acha que é um corte muito gordo, né, mas se você tirar as aparas ali que tem a camada de gordura, você pode fazer um grelhado maravilhoso. Olha, então já passei pelo filézinho de frango, isso aqui, ó, coloca um carboidrato, uma batatinha, um arrozinho, já tá uma refeição equilibrada e tá leve, né? Isso, bem saudável, né, bem leve. Agora eu vou pra carne moída, que a Carol, ela tá dando dica também pra gente economizar. Essa carne moída foi feita com o corte do músculo. Moída duas vezes? Duas vezes, pra quê? Pra ele ficar mais fininho, né, pra ele quebrar toda a fibra, porque às vezes a gente não usa uma carne de segunda, porque tem medo, porque ele fica com os nervinhos. Mas se você moer duas vezes e fazer uma preparação diferente, você vai diminuir o seu valor ali no final do mês na sua casa, né, e ter uma preparação maravilhosa. Tem legumes também, isso ajuda a enriquecer esse valor nutricional dessa carne, quebrar aquela carne vermelha que é vilã. Isso, por quê? Porque aqui eu tenho maior quantidade também de cenoura, batata e a carne vermelha, né? Eu tenho todos os nutrientes aqui que eu preciso pra uma refeição saudável. Então você pode equilibrar dessa forma. Agora, gente, aqui, ó, eu adoro peixe. Isso aqui é um ceviche, é um prato de qual culinária? Uma culinária mais exótica, né, lá dos países que tem alto mar, né, nós goianos aqui sofremos por isso, porque não temos aqueles peixes de qualidade. E o peixe sai muito caro, né, gente, que é o filézinho que a gente utilizaria a tilápia e aqui nós utilizamos o Mapará. Tá quase a metade do preço. Quase a metade do preço. Fizemos um ceviche maravilhoso, facinho, facinho de fazer. E aí, tá aprovado, Mônica? Aqui você colocou o peixe, a cebolinha roxa, o cheiro verde, o limão e o salzinho. Só isso. Você já vai ter uma preparação maravilhosa, uma preparação bem gastronômica, chique mesmo. Gente, olha, é um prato leve pra esse calorão que faz aqui em Goiás, né, pra essa época do ano, pro verão, é saudável. Isso, muito saudável. E praticamente aqui é gordura zero, né? Zeríssimo. Só a gordura que é a ômega 3 que tem do peixe, né, que nós estamos aproveitando aqui também as propriedades nutricionais do seu peixe. Não precisa comer só peixe, só frango, até pra você não enjoar, não ter deficiências. Ao longo da semana, colocar um pouquinho de cada fonte dessa proteína, né? Isso, ao longo da semana aqui, ó, nós já temos cardápios pra 4 dias da semana. Final de semana você pode finalizar com um ceviche ou um peixe assado, né? Você pode vir fazendo essa, mesclando todos esses tipos de carnes durante a sua semana. Perfeito. E economicamente falando, vai ser mais viável também, né, Mônica? Boas dicas. Essa, o músculo moído duas vezes, o filézinho do pernil. Do pernil ao invés do filé de... E uma parada no lugar da tilápia. Isso mesmo.